Eu gosto de você, eu penso em você, eu só respiro você Eu tento te esquecer e te deixar pra lá, mas não consigo não dar Sonhos perdidos que não saem do meu coração Que vem mesmo que eu diga não Mas é só te ver pra enlouquecer, faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois, mas não resisto a nós dois ou não Você é o meu sal Você é o bem e o mal, você me deixa sem som Sem ter você pra mim, eu fico meio assim, feito um cãozinho sem dom Sonhos perdidos que não saem do meu coração Que vem mesmo que eu diga não Mas é só te ver pra enlouquecer, faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois, mas não resisto a nós dois ou não Eu já me condenei por eu ser como eu sou Mas é só te ver pra enlouquecer, faço tudo o que você quer Mas é só te ver pra enlouquecer, faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois, mas não resisto a nós dois ou não Mas é só te ver pra enlouquecer, faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois, mas não resisto a nós dois ou não Ou não Parado 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 Parado